É neste mês que se esperam coisas tão lindas Com coisas que nos falam de paz, harmonia e amor Tem gente que não tem amor e se sente vazia Tem gente que fobe e peça presentes e doces Apenas preteste saber a razão deste dia Meu aniversário te é este mundo vencer A minha alegria já chega até o meu contínuo A minha alegria já chega até o meu contínuo Faça andar, deixe nascer e gostei Mas o meu contigo é vida que hoje oferece Vida eterna O presente se fece em seu sol, um momento no coração A felicidade é vida dentro do seu coração Se deixe Jesus demorar em você, vai ser fácil A minha alegria já chega até o meu contínuo A minha alegria já chega até o meu contínuo A minha alegria já chega até o meu contínuo A minha alegria já chega até o meu contínuo E o meu contínuo é poderoso Obrigado.